Legendas por TIAGO ANDERSON 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 e não pode ficar desgraça vem logo eu vou ficar com o dia todo esperando eu tô indo porra você tá achando que eu sou um de flash meu Deus do céu Leandro eu acho que eu sou um de flash matei um bote aqui arriscado não tem rápido viu até a moita amigo você é muito novo para morrer fica aí e fica o bait aí para matar algum bicho tem regra não aqui né aí é com seu buraco é o meu ó eu acho que tem regra não e eu quem foi o movimento preciso para voltar para moita aí tá bom demais você sabe que é um ataque local né ataque como é que chama tá querendo é é o chão ué tem um bicho me mordendo ah é os bote é os bote sai daí que é os bote porra eu peguei o meu amor de teu ó peguei o otário o leandro tô aqui tá me ouvindo oi voltei porque minha tela ficou preta é obrigado bote me alimentar eu não tenho um dia todo não mas ficar aqui eu tô com sede viu e agora puf você tá na abelha do lado que você tá com sede maluco ficou de noite para você ficou que porra bicho é os adn que manacuta é esses retornos ele é Boa, quebrei uma perna Pra te buscar, maldito Quando tu vinha eu até morri É doido, é duas dias Só eu aqui, seu porra O que que é Ou um dente? Que diabo é isso? Você deve estar com a doença da caganeira Seu rabo Ai, caralho Doença da caganeira Deixa eu traduzir aqui, é foda Seu da live, ele sabe o que é isso aí? Se hunda É sério Deixa eu ver pra tu amigo É ferido Ai Jogo idiota Eu tô com um monte do lado A tela toda vermelha Eu não vou saber que tô ferido É muito idiota O jogo tá sabendo legal Obrigado, Reb Depois de eu pesquisar, obrigado Mas mesmo assim, obrigado pela sua boa intenção Leandro Leandro É Scar, tem um javali aqui Scar Ele passou por mim Ele tá bravo A força do ódio Eu vi, você acha que eu não vi não? Ele tá bravo Scar Ele tá brigando com alguma coisa Ele só pode Porque ele tá nervoso Peraí que eu tô com a perna quebrada Porra Peraí Scar O javali tá aqui Scar Eu tô indo Porra, calma 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 Você mata o javali não Cara, é só você correr Você tem bot aí, pô Mas se eu mordo ele Ele não vai ficar meio Vendo no mundo Se eu mordo ele, ele te mata É só você correr Ué, mas ele não vai O efeito do veneno Não funciona ele, não? Ele é bot, né, Leandro? Ah, mas É pra funcionar também, né? Os idiotas aqui São só os players, pô Scar Eu preciso beber água, Scar Beba Não tem bonde Ninguém tá jogando de deno, não Não, cara Tão jogando só de bicho terrestre Posso confiar em mim? Rapaz, cara Se eu morrer Tô te falando Eu não encontrei um deno, cara Eu tô nadando aqui, ó Tem deno não, cara Fica tranquilo Meu Deus Tem deno aí? Não Deu um lagzinho Sei lá É o FPS muito baixo Tá dando um rollback E eu caí na água É idiota Sim O Reb entrou na Nós tinha que jogar Sabe no que Jogar pedra No seu telé de sua casa Reb, porra Você é chato demais, né? Meu Deus do céu Por que esse jogo Não tá bom, velho? O cenário tá bonito demais, né, cara? É, se o jogo fosse bom O cenário ia ser mais bonito ainda Cara, esses caras vão passar mil anos Com esse jogo cagado assim, velho Não é possível Melhorou bastante Eu achei Não, ele tá dando pra trás, pô Não, melhorou o FPS Melhorou bastante Ai, Reb chato, velho Tu é doido Graça, bicho Esse Reb Depois nós temos que jogar de reino, Leandro Subindo as árvores É por isso que ele joga o dia todo, velho Quem a mãe dele não suporta mais ele A mãe do cara já Tá doida que ele suma Ai, caraca Nossa, quer recuperar esta vida Aqui eu vou te falar um negócio Meu puta que pariu Esse cara não tem um dia todo aqui, não Esse cara pode te esperar Cara, você tem aí alimento É, aqui é É, o Reb O bicho é peludinho Fica, velho Fica com a cara toda amassada aqui Parecendo um lampião O teu tafusca? Tá 100% Eu cresci hoje cedo Não, não Mas nós tinha que jogar sabe no que Cara, o Reb é muito chato Ninguém aguenta mais você, Reb Suma, saia do server Cabe o seu PC Não Brincadeira, Reb Não faço isso não Quinta-noite, Reb Acho que ouviu um pouco Se você precisar crescer e não chega Mas você pode esperar Bicho Porra Eu só vejo o filho Desde quando eu entrei nesse servidor Só tô esperando Tô igual meia grave É um desgraçado Falar nada não, hein Mas o jogo tá muito melhor Do que o Perf, hein Porra Se não fosse o bug Esse jogo era muito maior Do que o Perf Foto realista, né Reb Que se cede Eu não acho Se você não consegue entrar Se você conseguisse entrar Você ia ver Podia ter dormido sem essa, né Na cara não, esse cara Se eu pensei A Barbie não deixa você entrar, né Eu tava na mesma situação Que eles, cara Por favor Não fala isso não Ah, mas agora tá melhor Tô jogando Tô jogando no auge Dos meus 20 FPS Escar, o que importa É que eu nunca desisti No meu canal Você não tem, né Isso é o que importa O canal do dente dele É o canal do dente dele, pô Ah, tá Tem que fazer o canal mesmo, pô Porque senão o dente fica doendo aí Escar Apesar que seus dentes São de leite ainda, né Não chegou, Escar? Fazer canal em dente de leite É foda, então Escar Você já tá aqui? Escar, bicho É um maldito Para de conversar E corra, por favor Tá Tô andando pra trás Eu sou o Michael Jackson Porra, tô Sub Quem se perguntou? Viu, mamãe? Eu tô sub Tá falando da mamãe aqui Desculpa aí Leandro, se eu te doar 10k de marques agora Nós vai new bag Eu quero que tu se laça Eu quero que tu se laça Tu com as teus marques Tu tá me lendo 20 mil nunca pagou Esse cara Tem um bicho ali, esse cara Eu te mando as marques É um jogo de dinossauro, Leandro É pra ter bicho mesmo, cara 10k só Mas o bicho parece que Só tem um racho na grama É pequeno Se acalme, Leandro Seu pai está chegando Pra lhe salvar Se acalme Aceita, Leandro? Obrigado, amigo Quero não Aceita se casar com o Red, Leandro? Que isso? Cara, eu me perdi, cara Eu nunca duvidei disso Não é possível Se demora Eu vou chegar aqui, não 10k só pra nós Ir no new bag Amanhã Puta que me pariu Não vou garantir nada, não Meu bicho nem grita mais Tá me escutando, Leandro? Gritar? Não, eu vi um carro Pô, José Vem se compara Aqui, tá sofrido, velho Morri Não Morreu por quê? Serato Maldito Te matou? Matou Puxa, tu é inútil Era um dois Ah, merda Porra, caralho Tu é inútil Meu Deus Estava chegando Tu não falou que era mais rápido que o Serato? Ele me pegou de surpresa Mas só deu uma mordida Te matou? Era um dois Um me mordeu E o outro me prendeu Tu é boa, hein Mas tudo bem Eu não imaginei Se nós fossem new Baggins O Scar não ia morrer Mutando o bot Por que você não vai, Heavy? Pra puta que pariu Cara, velho Bicho que saco Pra anoitecer de novo, velho Calma, Leandro Agora eu vou nascer aí E você vai ter que cuidar de mim Eu sabia que ia acontecer isso Eu não tenho capacidade Pra poder cuidar de ninguém, não, meu amigo Tu é doida Que desgraça Tá achando bom? Tá achando é bom Scar Scar Olha a live Tu que é o Zé Gotinha aí Desse jogo Olha a live Zé Gotinha é foda Tomando um Ó, tá vendo as pegadas ali? Porra, eu tô vendo Tá Tem umas barras azul que vai preenchendo Tá vendo? Se eu for andando nessa direção Sim Vai, continua andando Aí essa barra vai encher Quando chegar a encher total É porque eu tô no local? É isso? Não, quando eles começarem a aumentar Vou te mandar uma print Eu tô nesse lugar Eu não quero ver não Vou te mandar Não, pra você ver como é que é Não, eu quero ver não Obrigado Ó, segue Segue Fareja isso e segue esse negócio Que eu tô aqui, vai Olha aí como é que é Olha aí como é que é Eu mandei em conversas gerais Olha lá Ele vai ficar assim Quando você estiver no lugar O cara não olha O cara é inútil Aí eu olhei Entendi Entendi Então eu Ele vai aumentar Eu tenho que ir nessa direção Que tu tá aí É, vem pra minha direção Scar ativa o Windows Scar não quer ativar o Windows Heavy vai tomar no carro Porra, achei um Serato aqui Então vai tomar no carro Serato vai de mim Serato Os mesmos Serato que me mataram Mas são pequenos Não é adulto não Ah, então não é esses não Não é um peixe aqui Como é que você usa a habilidade dos três pontos Tá Três pontos? Que pai da pata dele que é Só você morder E o bicho já vai estar com veneno Eu acho que é Eu acho que é Tem um Seratinho Será que eu consigo brigar? Você já tá sub Vem pra mim, cara Você tá cheio de fome Eu preciso de você aqui Pra nascer bot Vem pro rio Vem pro rio E segue o rio Leandro Eu tô vendo aqui Tá mostrando você pra outro lugar Sua migração é outra Vai pra floresta Que é a mesma floresta que a minha Rapaz Eu tô te falando sério Vai pra floresta Eu tô com fome Está em seio de frio Aqui você só vai achar água Você não vai achar comida não E você? Não posso comer não? Outro dia? Lá ele Não, você fica com espasmo e infértil Já tem dois meninos já Não sei mais Ó, tô indo pra floresta aí Vai pra florestinha Que eu achei uma carcaça aqui Eu vou com medo ainda Pra mim o FPS Aqui tá com menos solto Desmola Acabou o FPS Rapaz, eu tô com medo Eu vou morrer de queda É, provavelmente Não sai correndo no meio do mato não Ó, o TH mandou mensagem aqui pra mim, ó No Feito aí Ele tá aqui comigo Essa maravaia aí que a coisa Eita porra, mas que tá aqui É Vai lá, é da maravaia, velho Eu achei o TH, cara Nem fudendo Ó, tô na floresta aqui Meu Jesus Achei o TH, cara Que maracutaia é essa, cara? Essa aí, a área do sulhote Que ridículo, velho É pro se filhote poder, né? Poder morrer no local acertado Cara, eu achei o TH, mas ele simplesmente não Não é o TH O Dida não pula, não? Não O Dida não pula Se o Dida não pula Se o Dida é de ódio Tem problema de escariose O Dida é de ódio 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 Tá bom, tá Tá melhor o FPS Tá injogável Tá injogável O Leandro que não tava conseguindo jogar Agora ele tá Rebic se cede Tá injogável Não tá injogável, não Dá pra jogar o Leandro, tá horrível Não vale a pena Não, tá injogável Não dá não As abelhas estão me matando Que porra que abelha do satanás é essa? Vou entrar aí então Vou atualizar isso E aí, cara A gente não comeu, não? Não Tua perna tá quebrada Ou tem alguma coisa Que daí? Tá de desgraça O Leandro As abelhas não te matam, não Leandro Mas tá enchendo o saco, velho As abelhas não matam você, não Você é burro Fico fazendo zoada, porra Cara, manda o TH entrar na call aí Que eu tô aqui na beira do lago Eu já mandei grupo pra dois Dino E ele não tá aqui Ele tá ajudando o Fúria Falei, não sei o que, hein Que isso Qual é a ideia de ter as abelhas no jogo? Me explica aí Ela só tá aí, Leandro Porra E porra, tô errando dano sim As abelhas estão me matando Que que faz aí? Essa ideia das abelhas 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 Não era pra mim, cara Não, abelha Ninguém come abelha não Com o pernão dela É porque você já tá grande Você entrou na área dos filhotes Não pode A abelha era pra nós Ir no New Baggins Tomando seu cu É de desgraça Boa noite, Michael Leandro, fica aí perto Da área dos filhotes Que eu tô chegando Meu amigo As abelhas comeram meu rabo aqui Tu é doida? Tôs 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 Tô